Caetano Veloso escreveu a música Reconvexo para sua irmã Maria Betânia, em 1989, durante uma viagem a Roma. Fala amante da música, tudo bem com você? Eu sou o Gui Faria e neste vídeo vamos analisar a letra de Reconvexo de Betânia e Veloso. Apesar do swing gostoso do samba e da alegria do ritmo, a letra traz alguns enigmas, e, claro, muitas críticas que, num primeiro momento, podem ser direcionadas a todas as pessoas que não respeitam a cultura brasileira, que não valorizam suas origens. A música é repleta de referências e aborda as múltiplas facetas da Bahia, fazendo o contraponto entre eu, personagem da canção, e o você, uma terceira pessoa que sim, tem nome, e vamos saber a seguir, ao conhecer o significado de Reconvexo. Eu sou a chuva que lança areia do Saara, sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida e ara, a água e folha da Amazônia. Caetano Veloso estava em Roma, quando escreveu a letra de Reconvexo, e observou um fenômeno climático que ocorre quando a areia do Saara atravessa fronteiras e chega a outros continentes, como é o caso de Roma, na Itália. O deserto do Saara está localizado no continente africano, mas os ventos fortes causados pela pressão na atmosfera ocasionam esse fenômeno. Caetano viu os carros de Roma cheios de areia e colocou isso na composição. Esse primeiro verso pode ser interpretado também como sendo sobre a própria essência de Betânia, destemida e sobre suas raízes com a cultura brasileira. Yara. Vamos ver aqui. Yara. Com longos cabelos pretos e olhos castanhos, a sereia Yara emite uma melodia que atrai os homens, os quais ficam rendidos e hipnotizados com seu canto e sua voz doce. Conheci várias. A história de Yara conta que ela é dona de uma beleza invejável, reza a lenda que os irmãos sentiam inveja de Yara, também considerada corajosa e guerreira, aí resolvem matá-la. Os irmãos. Todavia, no momento do embate, pelo fato de possuir habilidades guerreiras, Yara consegue inverter a situação e acaba matando seus irmãos. Gente, que situa, hein, Yara? Diante disso, com muito medo de punição de seu pai, o pai já da tribo, Yara resolve fugir, mas seu pai consegue encontrá-la como castigo pela morte dos irmãos, ele resolve lançá-la ao rio. Os peixes do rio resolvem salvar a bela jovem, transformando-a na sereia. Desde então, Yara habita os rios amazônicos, conquistando homens e depois levando-os ao fundo do rio, os quais morrem afogados. A sombra da voz da matriarca da Roma Negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som de serra, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador Que não seguiu o Lodum balançando pelo E que não riu com a risada de Eddie Wall Que não, que não, e nem disse que não O você que aparece nessa estrofe se refere ao jornalista Paulo Francis, que na época vivia em Nova York e escrevia sobre o Brasil com uma visão sempre negativa sobre o comportamento da nossa sociedade e sobre a nossa cultura em geral. Os textos saiam em um jornal de Nova York. Paulo Francis seria esse careta que, na visão do Caetano, era incapaz de compreender as múltiplas facetas culturais do Brasil. Já que até outros artistas de outras nacionalidades conseguiam criar conexões mais emotivas e respeitosas com o país que o jornalista. Roma Negra é uma referência que foi feita a Salvador pela miscigenação e forte presença da cultura africana. A estrofe segue com mais referências agora ao Lodum e o Pelourinho, indicando que só quem seguiu esses passos pode sentir de forma genuína a força da cultura baiana. É tudo uma provocação ao crítico, no caso Paulo Francis, que escrevia sem compreender o valor de tudo o que se propunha a criticar. Essa é a ideia central da música Reconverte. O conceito dessa estrofe é falar sobre a mistura de culturas ao mencionar o preto norte-americano. Cita também as primeiras manifestações musicais brasileiras, sendo ele próprio um dos responsáveis. Por isso diz, Eu sou a flor da primeira música, a mais velha. Ele queria passar uma percepção de que a música no Brasil estava rompendo barreiras, alcançando novas culturas e por isso merecia ser respeitada. No último verso, brinca com os sentidos como forma de ir além para compreender a complexidade da cultura e misturas do Brasil. Gita, referência à música de Raul Seixas e Fruta Gogola, de Gal Costa, que inclusive eu já analisei Gita aqui no canal. Se você quiser dar uma olhada, é só clicar aqui no card. Seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Colhe a careta, vou descartar. Aqui mais uma provocação, quando diz, Seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Ou seja, você pode me ver, desdenhar, julgar, mas nunca irá compreender a minha complexidade por causa da falta de sensibilidade no olhar. Não, você é burro, cara, que loucura. Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor Novas referências à cultura baiana voltam, como Dona Cano, mãe de Caetano e Betânia, Joãozinho da Beija-Flor e Recôncavo Baiano, na região da Bahia. Quem não amou a elegância sutil de povô Quem não é recôncavo e nem pode ser reconversa Bobô é um dos maiores ídolos da história do Esporte Clube Bahia. Foi um dos líderes e capitão do time no Campeonato Brasileiro de 1988, na campanha que culminou no título do Bahia. Bobô foi o autor dos dois gols da vitória de virada do time baiano no primeiro jogo da decisão contra o Internacional. A partida da volta ficou no 0x0 e o Bahia sagrou-se campeão, com o capitão Bobô erguendo a taça. E a última frase, magistral. Quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo, se refere a olhar para a sua própria cultura e não conseguir enxergar a si mesmo, e por isso ser incapaz de reconhecer e enaltecer a riqueza dos demais. Atenção, um recado importante. Quero te fazer um convite para me seguir no Instagram. Meu arroba é o gui__fari.as. Lá você terá conteúdo exclusivo. Coloco sempre enquetes para saber que música, filme, série, livro ou tema vocês querem que eu faça vídeo. Então vale a pena me seguir para você escolher o que quer assistir aqui no canal. Se você gostou dessa análise, escreva. Eu sou recôncavo e reconvexo nos comentários deste vídeo. Assim eu vou saber que você chegou até o final, porque está interessado em conhecimento. Que bom que você chegou até aqui. Este é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida, por intermédio da arte e da cultura. Um agradecimento especial a Erika Freire, do Portal Letras, pela ajuda com o roteiro. Se você quiser dar uma olhada, o link está aqui na descrição. Eu sou o Gui Farias. Muito obrigado pela sua audiência. Na tela, outras análises do mestre Caetano Veloso. Se você quiser dar uma olhada, é só clicar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!